Dá uma nova capacidade de atuação, um campo de exploração de mercado que não existia há um tempo atrás. E quando a gente fazia a relação entre cultura e iniciativa privada, ela era ainda dentro de uma substituição do Estado paternalista para a empresa paternalista. E a gente agora está vendo um novo fenômeno que é a exploração do mercado propriamente dito. Jovens de 16, 17 anos envolvendo games que são aplicativos e que conseguem ganhar dinheiro, se sustentar. E eu conheço casos até que ajudam a sustentar a família, desenvolvendo aplicativos, games, jogos, fazendo música, fazendo ringtone, fazendo... Enfim, a gente tem novos mercados, novas possibilidades de atuação nisso que a gente chama de economia criativa. E que eu acho que vale um olhar da sociedade para isso, não necessariamente com financiamento, não necessariamente nos modos antigos, no modo analógico, vamos dizer assim, como a gente tratava a política cultural, sempre o artista como aquele que precisa receber um financiamento, senão vai morrer de fome. Mas eu acho que existem outros mecanismos hoje para pensar essa... Acabou o meu tempo, é isso? Passaram uns sete minutos já. Jura? Eu não percebi. É que está atrás ali o... Precisava ter um espelho aqui. Mas só para encerrar, então, eu acho que a gente precisa pensar em um desafio para os seminários, que é pensar novos mecanismos para lidar com essa nova realidade. Porque muitas vezes a gente fica pensando as soluções antigas para problemas antigos, sendo que a gente tem novos desafios. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Max. E depois a Rejane. E, Max, eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto do que o Leonardo está falando, que eu recebi aqui pela internet, dizendo que o som está um pouquinho baixo ali dos microfones de vocês. Então, vamos tentar. Vamos tentar. Obrigada pela ajuda na organização do seminário. O Max foi o nosso parceiro aqui, desde o início. Primeiramente, então, cumprimentá-la. Na verdade, agradecer por ter aceitado. E o convite que você fizer, a gente está junto, misturado, como a Cufo costuma dizer, a deputada Manuela Dávila, presidindo a mesa. Registrar também um agradecimento e uma presença também do Hamilton Pereira, nosso secretário de Cultura do DF, que acaba de liberar aí um dos maiores orçamentos de fomento à cultura no país. Isso, para a gente, nos deixa felizes com um desenvolvimento interessante. A Juliana Machado, da Unesco, fez uma fala muito bacana. Eu vou tentar pontuar bem nessa linha. Bem como o Gabriel Medina, que é nosso parceiro do Conjuve. assim como conhecido ali como Paulo Dávila, mas, para nós, é linha dura na Cufa. Na verdade, é o seguinte, o que eu quero colaborar, na verdade, com o debate? Primeiro, dizer como a nossa juventude pode contribuir com o processo de desenvolvimento do país. E como esse processo de desenvolvimento do país está vendo essa juventude como parte integrante desse processo, para além do econômico, para além da mão de obra que possa fornecer? Eu acho que esse é o gargalo que a gente começa a entender. A juventude nossa passa por uma série de desafios, e aí, como o Gabriel Medina falou bem, é desse boom de 52 milhões de jovens. Mas é porque a gente teve um processo de juventude de 30 anos atrás que não pensou em políticas públicas para a nossa juventude atual, que não entendeu como essa juventude atual, de repente, demandaria tanto, e que os espaços, e que as ruas, que os locais, e que os próprios culturais talvez não atendessem à visão contemporânea que essa juventude tem hoje. E por isso que, às vezes, ela demanda tanto. Dialogando nesse sentido, eu lembro que o movimento da década de 80 a 90, dos movimentos sociais, tinha um discurso muito de tirar o jovem da rua, e que eu acho que foi uma tremenda bobagem. Mas não foi bobagem, mas, na verdade, eu acho que a gente podia ter repensado isso. Mas que bom que a gente desperta e evolui. É impossível a gente tentar achar que vamos tirar todos os jovens da rua. Vamos colocar onde? Quais são os espaços que a gente pode achar que vamos confinar esses jovens ou que esse jovem possa estar em um espaço apropriado? Sendo que a rua é o espaço de convivência comunitária e que a gente tem que conseguir dialogar com esse espaço. Então, a gente tem que começar a pensar nesse processo de desenvolvimento não só em criar mais aparatos, em criar mais locais, mas como essa juventude dialoga com os espaços, porque eles vão se esconder para algum determinado local, e quem vai ocupar essa rua? E aí nós estamos vendo hoje quem está ocupando essa rua. Então, fica um aniqueísmo entre a marginalidade versus a polícia. Não é isso que a gente pensa. Então, como o PAC e as construções do Minha Casa Minha Vida dialogam com o processo de desenvolvimento dessa juventude? Então, a gente pega, às vezes, as plantas das casas, que as empreiteiras mandam, é casa, 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 e não dialoga com o processo pedagógico e arquitetônico do local. Quer dizer, não tem uma praça esportiva, não tem um parque. Ou quando chega, chega a 20 anos depois, onde essa comunidade vivenciou a rua e onde todo mundo diz para ele, mas tem que sair da rua. E a gente não vai conseguir espaços suficientes para colocar toda a sua juventude em determinado local. Isso também, se a gente dialogasse com o processo de financiamento, baratearia possivelmente a maioria dos custos de projetos culturais, que gastam um orçamento tremendo com aluguel de espaço, com segurança, com luz. E, quando ele acaba, infelizmente, a única coisa que sobra é um espaço vazio e a juventude tentando acessar um local que não consegue. Se a gente ocupa a rua, qualifica essa rua como um espaço saudável, determina a oficina, o projeto pode acabar amanhã. Se ele achar que aquele espaço foi saudável para ele, ele ocupou, ele vai permanecer naquele local, independente de qualquer financiamento. E, assim, entendendo que a gente foi o mediador apenas do processo. Da mesma perspectiva, como é que a gente consegue perceber essa cultura dessa juventude, dentro desse espaço urbano, muito mais para viver a cultura, mas para viver da cultura. Então, como é que a gente consegue encarar nesse espaço urbano, dentro desse processo de discussão que a gente está vendo aqui, na perspectiva de respeitar os direitos humanos, como é que a gente consegue entender que essa juventude possa querer, sim, viver da sua cultura? E esse é o nosso desafio, do que a gente tem visto hoje em dia, de como esses jovens se qualificam no mercado de trabalho porque eles já produzem a sua cultura. E aí tem várias experiências. Recentemente, o Ministério lançou microprojetos, que foi fundamental, quer dizer, financiar potencialidades de jovens locais das cidades onde são territórios pronassem, que é o Programa Nacional de Segurança com Cidadania. E aí, mais uma vez, baseado nessa questão dos espaços do desenvolvimento, a gente quer para além da urbanização desses espaços. A gente quer a humanização desses espaços. Não adianta a gente imaginar que qualquer política cultural, qualquer política de Estado, qualquer política de governo que possa ir para as comunidades em desvantagem social, aqui por nós, chamados de favelas, apenas a urbanização ou a construção de um próprio vai legitimar e solucionar a parte do problema, se não for a humanização desses espaços, tendo em vista agora o próprio complexo do alemão. Hoje, ele quer ser visitado, tem turismo. Mas, antigamente, aquela população vivia uma cultura da violência pior do que a cultura que estava lá dentro, que era das pessoas sonegarem o direito deles de morar naquele local, de respeitar o como moradores desses espaços, de entender que o que eles faziam era determinadamente cultura. Isso acontece no espaço atual. E aqui em Brasília, a gente tem uma diferença de outras cidades, pelo menos que eu tive o prazer de conhecer, é que a periferia está muito distante do centro. Então, a gente talvez não consiga entender essa dimensão maior, e aí, parafraseando o professor Cristóvão, que tem uma apartação social que é um muro invisível, que a gente não consegue dialogar com o centro. E aí, essa é o que a gente quer romper num processo que a gente vai discutir cultura e desenvolvimento na perspectiva dos direitos humanos. E aí, para finalizar, pegando um pouco o que o nosso amigo também, deputado Jean Wyllys, falou muito bem, a gente quer colaborar. Recentemente, há mais de dois anos, a Cufa faz um debate na sua rede nacional e expõe em um site, é um fórum chamado Gays no Hip Hop. Então, a gente quer fazer o debate, o que você pensa sobre gays no hip hop? Então, o que a gente começa a discutir entre nós mesmos? Que esse movimento hip hop, que se diz o que é a favor das minorias, são revolucionários, querem suprir toda a demanda, eles, no seu texto, quando a gente bota esse assunto em pauta, eles se descobrem homofóbicos, sexistas e machistas. Então, como é que a gente quer colaborar com esse movimento de juventude tão forte, mas se ele reproduz uma lógica que a gente quer desconstruir? Então, é nesse sentido que a gente quer colaborar muito. Fico feliz com esse seminário, agradecer a presença de todos vocês e, eu não sei se já terminou o nosso tempo, Valoela, mas também registrar a presença de parte dos nossos jovens, do projeto Jovens Expressão, que está aqui, que vivem debatendo constantemente uma série de políticas onde o nosso objetivo, de fato, é ocupar a rua ao invés de querer um espaço físico só para nós. Obrigada por ocuparem os viadutos em Porto Alegre. Os nossos viadutos são ocupados pela Cufa, lá no Rio Grande do Sul. Rejane Nobre, do Colegiado de Culturas Populares. Estou aqui. Desculpa. Não, não tem problema. Boa tarde. Eu, quando o rapaz perguntou qual era a minha entidade, eu fiz questão de colocar como do Colegiado de Culturas Populares, porque minha fala vai nesse sentido. da questão da identidade, eu acho que as políticas públicas para a juventude, elas não podem estar desassociadas da questão de transmissão dos saberes. Nesse sentido, a transmissão dos saberes como questão de identidade cultural. E, nesse sentido, a gente tem uma convenção, que é uma convenção que é da Unesco, de proteção e promoção da diversidade cultural mundial, da qual o Brasil é um dos países signatários. E eu acho que eu queria chamar essa atenção para a questão da transmissão dos saberes, e a transmissão dos saberes focada na questão da identidade cultural. Então, eu só queria falar isso, chamar a atenção, me chamou muita atenção a fala do Paulo, que ele colocou vários aspectos, assim, numa fala ampla, mas vários aspectos dessa questão da educação, da cultura, da transmissão dos saberes. Então, eu queria enfatizar essa importância de quando se pensar políticas públicas para a juventude, estar se pensando na questão da transmissão dos saberes. Eu fui professora da rede estadual do Paraná, e, dentro da escola pública, eu trabalhava com essa questão da diversidade cultural, e 99% dos alunos, por exemplo, não sabiam que existiam culturas indígenas no Paraná. Então, só para citar um exemplo simples, mas que eu considero que é fundamental estar aí na pauta da discussão para políticas públicas. Muito obrigada. Muito obrigada, Rejane. Eu queria agradecer a todos os nossos convidados, a todos que fizeram intervenção, que contribuíram, dizer que essa é uma etapa inicial e que eu fico muito honrada com o nível da participação que nós tivemos, porque a nossa ideia, quando eu conversei com o Celso Ataíde, com o Max, com a Central Única das Favelas, era que nós não ficássemos só no debate, mas que a gente pudesse, depois, ao ouvir essas falas, abrir essas falas, pensar em sugestões concretas de políticas públicas para todos os ministérios. O Max, por exemplo, ao falar do espaço urbano, eu já falei para o deputado Eudes, o PAC, nós temos como criar regras para que os espaços de construção dos projetos de habitação social prevejam a infraestrutura cultural e esportiva. Então, são resoluções, ideias, sugestões como essa que nós queremos apresentar no dia 7 de dezembro, na etapa final. Então, as falas de vocês, às vezes, a fala não vem travestida de uma coisa tão pragmática quanto parece, mas elas serão dissecadas, digamos assim, por todos que estão junto conosco construindo esse seminário. Eu queria também agradecer à equipe da Comissão de Direitos Humanos, ao pessoal da Contra Regras, que está nos ajudando na produção disso, que dá muito trabalho, contatar, organizar, fazer com que o seminário aconteça no país inteiro e agradecer aos que toparam o desafio de organizar esse primeiro seminário virtual e ao E-Democracia, a equipe do E-Democracia, que fortemente luta para democratizar a comunicação e a interlocução do Congresso Nacional com o povo brasileiro. Obrigada a todos. Eu peço aos meus colegas que permaneçam, porque nós teremos sessão ordinária da nossa comissão ainda. Obrigada.